Nesse vídeo aqui eu vou responder algumas perguntas feitas pelos membros do Casagastão. Aliás, torne-se membro também, ajuda esse canal. É isso aí, vamos responder algumas perguntas então feitas pelos membros do Casagastão, sempre perguntas muito legais, eu li assim, ampassã por cima, pra não ficar já com as respostas prontas, quero ser o mais espontâneo possível. Vamos começar então, vai. Primeira pergunta, Moacir Loureiro Neto, Gastão, até agora, quais discos lançados em 2022 você mais gostou? Tem algumas coisas bem boas, eu gostei do novo do Tears for Fears, é um novo do Wheels, chama Extreme Witchcraft, também é outro álbum muito interessante, tem um tributo que a Betty Hart, a cantora que eu adoro, ela fez agora pro Led Zeppelin, muito bacana, tem o novo do Voivode, o novo do Spoon também, Lucifer on the Sofa, é um disco muito bom. Pedro Prandu, primeiro gostaria de agradecer por tudo que você fez, pela boa música, muito obrigado, meu querido, qual é o seu guitarrista preferido hoje em dia? Não vou nem pensar, cara, Guthrie Govan, Guthrie Govan, em inglês, gente boa, toca muito, toca todos os estilos, e eu vi esse cara a primeira vez ao lado do Steven Wilson, nos shows que ele fez aqui no Brasil, acho que foi tipo 2012, tremendo guitarrista, tem um monte de vídeo dele, sabe, é gente boa e toca muito, muito. Felipe Campos. Gastão, gostaria de sua opinião sobre o novo do Voivode, fiquei muito fã da banda graças à sua recomendação, que legal, tem uma entrevista muito boa aqui também com o batera da banda, dissonante, é difícil o acesso, é uma coisa muito acessível, chama Synchro Anarchy, sem concessões, pesado, como eu te falei, torto, torto, mas a gente gosta disso. Eduardo Machado, gostaria de saber se você curte black metal, e sim, qual sua banda favorita do estilo? Eu gosto, cara, eu gosto de black metal, se for falar o black metal norueguês, por exemplo, eu gosto muito do Immortal, acho uma banda competente, o Emperor, Satyricum, né, tem algumas bandas bacanas por ali. Coyote Léo, gastão, o que você acha das bandas de rock cristãs, como Resgate, Palavra Antiga, Oficina G3, conheço dessas aqui, Oficina G3, sei que os caras tocam muito, pra mim, tanto faz, cara, a temática das letras ali, eu não ligo muito pra isso, não. Eu não tenho muito contato com essas bandas, porque eu acho que eu não frequento o meio que elas tocam, só isso. Tudo na paz, Gastão, Daniel de Paiva, Casoli, Nesses tempos sombrios em que vivemos, quais letristas do rock você recomendaria uma imersão completa? Muito legal, cara, eu gosto muito de Nick Cave, Mark Lanagan, os tradicionais, David Bowie, Lou Reed, eu adoro, Neil Young, tem altas letras, Joe Strummer, eu pego umas coisas do The Clash também, muito bem escrito, tem muita gente bacana, Cazuza, brasileiro, Chico Buarque, Tom Jobim, né, grandes letristas também, tem muita gente boa por aí. Gustavo Faber, o que você acha do Eagle, que o Talent, você acha que tem espaço pra eles no mercado gringo? Banda competente, só na batera ali, o Jean Dolabela já garante muito, né? O último disco deles é o, acho, mais bem resolvido, se tem chance no mercado gringo, acho que qualquer banda tem, mas é um longo caminho, né? Rodrigo Helfstein, Helfstein, parabéns pelo belíssimo trabalho, muito obrigado, meu amigo. Gastão, gostaria que você indicasse alguns livros que você considera importante pra entender a história do rock, fora as biografias, valeu e sucesso. Cara, coincidentemente eu tô lendo um dos principais aqui, ó. Melody Maker, a história da música do século XX, livraço, muito completo, uma visão muito profunda sobre o assunto. Esse aqui é outro, The Faber Book of Pop, entre os escritores aqui do channel John Savage, que é um dos caras que eu mais gosto. Pedro Silva, vamos lá, Gastão, você tem uma lista com as melhores bandas ou discos, na sua opinião, de rock pesado, cantado em português? Tá falando que pode ser trash, hard rock, até Caso das Máquinas e tudo mais. Nunca fiz uma lista, cara, mas tem muita coisa que eu gosto aqui, né? Desde a, sei lá, do SP Metal, todas essas bandas que você falou aí, Caso das Máquinas, Made in Brasil, Patrulha do Espaço, O Peso, A Bolha, eu gosto de todas essas, o rock ali dos anos 80 também tinha muita coisa boa, mas eu nunca fiz uma lista, cara. Alex Bertha, qual banda dos anos 90 você apresentaria para algum jovem queira entender como foi aquela década? Puta, cara, de primeiríssima, sem sombra de dúvida, eu que vivi muito intensamente aquilo, porque em 90 entrou a MTV no Brasil, em 89 eu morava na Inglaterra, foi o Nirvana. O Nirvana desembocou num som que ninguém conseguia classificar, abriu as portas de fato ali para o mercado independente, uma revolução musical, Nirvana definiu os anos 90. Depois, tudo que aconteceu foi em razão daquela avalanche causada pelo Kurt Cobain. Franklin Dias, Gastão, quais foram os álbuns que marcaram a sua vida? Uh, dá falar de cada ano, né? Mas assim, acho que no começo da minha vida, Who's Next, do The Who, foi um álbum essencial, Demons and Wizards, do Rare Heap, volume 4, Black Sabbath, Afonso Eleiro, Casagastão, oásis de conhecimento em meio ao deserto de desinformação que virou o YouTube. Muito bom, né? Se você pudesse voltar no tempo, qual show você gostaria de rever? Ou qual show você gostaria de desver? Cara, rever, eu gostaria de ver o... rever o The Who, por exemplo. Mais uma vez, vi três vezes, mas é uma banda que está no meu coração, eu sempre gostaria de rever. E desver, é difícil falar, cara, shows horrorosos, assim, geralmente eu saí no começo, então não cheguei nem a ver, né? No Sturt, Grande Gastão, posso estar completamente enganado, mas gostaria de saber por que você não é tão chegado em punk californiano melódico, skate punk, company wise, melancholy, eu não gosto muito das melodias, a voz eu acho que me cansa um pouco. Tem coisas que eu gosto, Descendants, por exemplo, acho uma ótima banda, tem algumas que eu gosto de pop punk e tal, mas a maioria foi tornando o estilo enjoativo, então realmente chega uma hora que eu gosto da agressividade, da velocidade, mas as melodias cansam meus ouvidos, gosto pessoal. Vascaíno, nunca ouvi você falar de música gauchesca, nativista, conhece algo dessa música? Cara, eu não conheço muito não, eu fiz alguns programas, uns três programas, aqueles centros de tradição gaúcha, sabe, eu não conheço nada, não posso nem te falar, cara, eu acho interessante todo tipo de música regional, mas nunca botei para ouvir em casa também. Marta Isaac, hoje te assisto aqui da Islândia, que legal, quero agradecer pelo jornalismo musical de primeira, muito obrigado, minha querida, gostaria de saber se é o gênero literário predileto, se gostaria que eu indicasse algum livro, eu gosto muito de ler contos, sugestões literárias eu poderia dar desde as mais básicas que eu li, O Apanhador dos Campos Centeio, sabe, Pergunte ao Pó, todos os bucauski, qualquer hora eu vou fazer um programa sobre isso. Luiz Fernando Bassetto, Saudades do Caser G News, o que você acha que vai acontecer com o Foo Fighters? Eu já estou perguntando, primeiro o Caser G News, foi um programa que se tornou inviável de fazer semanal, o Nando, por exemplo, agora está na Inglaterra, a gente anda muito ocupado mesmo, não dá para se concentrar, colher notícias e tal, ficou difícil, ficou inviável, infelizmente. E você também perguntou o que eu acho que vai acontecer com o Foo Fighters? Difícil dizer, cara, o Taylor era uma figura chave ali, não sei o que vai acontecer com o David Grohl, acho mais importante perguntar daquela vontade de ter banda, de tocar, tomara que sim, né? The Lost Tones, está perguntando aqui sobre minha coleção de ingressos, com a internet hoje em dia é muito usual a gente imprimir os ingressos para apresentar na entrada e na maioria das vezes a gente ficar sem um pedaço de papel, se o meu interesse em ter ingresso vai chegar nesse ponto, de eu chegar e imprimir alguma coisa aqui, sem dúvida, qualquer show que eu vá, eu vou lá na internet, imprimo o pôster, imprimo o ingresso para fazer parte da coleção, que eu gosto, eu gosto de rever, fala, nossa, olha só, eu fui nesse show, Giovanni Lopes Soares, parabéns pelo conteúdo do canal, muito obrigado, meu querido, gostaria de saber se você já pensou em ter um podcast, já foi convidado para algum, a gente fez uma experiência aqui no canal, cheguei a fazer um heavy letter podcast, eu, Massari Clemente, foi uma experiência interessante, mas eu achei que a minha vocação não é essa, já fui convidado para diversos, eu vou te falar, cara, infelizmente eu não tenho tempo, Aris Silva, parabéns pelo teu trabalho, muito obrigado, meu velho, te acompanho desde a MTV, sensacional, muitos querem saber qual foi a melhor entrevista, sempre as pessoas querem saber qual foi a tua melhor entrevista, o mais simpático, o mais gente boa, eu te pergunto, qual foi aquele cara mala que todo mundo detestava entrevistar, mas com você, o cara foi super gente boa e te desarmou, cara, já tenho na ponta da língua aqui, dois caras, Dave Mustaine, eu esperava que ele fosse ser grosso, ele foi gente finíssima comigo, brincou, zoou, me deu a guitarra dele para tocar e tudo mais, também o Mike Muir, do Suicide Attendance, foi um cara que eu nem levei o disco para autografar, sempre que eu falei, acho que não sei como é que ele é, ele foi gente finíssima, Bruno Cesario, obrigado por dividir conosco o jornalismo de qualidade e excelência, muito obrigado, é a paixão pela música, é isso aí, a gente ama mesmo o que a gente faz, gostaria de sugerir que você nos apresente seus animais de estimação, tão carinhosamente presentes nas filmagens, sensacional, eles não estão aqui agora, vou tentar juntar todo mundo e tirar uma foto, mas tem dois cachorros, o Tom e a Amora, e duas gatinhas, a Juanita, e a PJ, que é a Polly Jean, sensacional, a gente ama muito o bicho aqui, Silvana Nunes, gostaria de perguntar se você gosta de Pixies, se poderia fazer um heavy letter dessa banda, eu não amo Pixies, é engraçado, eu peguei uma época que todo mundo fala, cara, Pixies é sensacional, tá mais no Jeans Addiction, mas eu reconheço o valor ali, tenho todos os CDs, cheguei a ouvir bastante, Black Francis, Kim Deal, respeito muito a banda, acho que eles foram fundamentais para o rock alternativo também, Júlio César Bruno, falagação lendária, apresentador do Musicals, sensacional, o programa que eu tive lá na TV Cultura de 2000 a 2003, mais de 500 bandas tocaram ao vivo lá, sensacional, o que você me diz da cena alternativa do rock nacional, você conhece rock nativa, subdiscos, Balbúrdia Records, etc, grande abraço, você está falando acho que de selos alternativos, tem muitos selos agora mandando material para a gente, então eu vejo que está efervescente do mesmo jeito, cara, as bandas continuam levando a sério cada vez mais profissionais, mandando material direto, tentando tocar onde tem espaço, Tiago Tudo Arte, fala Gastão, você disse algumas vezes sobre a vontade de realizar um festival, a gente sempre teve essa ideia, a pandemia obviamente deu uma melada, mas já conversei várias vezes com o meu querido Nando Machado, talvez a gente faça, a gente já pensou no lugar ideal, tem que ser algo diferente, não pode ser né, Luiz Fabiano de Oliveira Rosa, qual método que você utiliza para conseguir ler tantos livros que indica, ler dois, três ao mesmo tempo, faz leitura dinâmica, eu não consigo ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu foco nele, definitivamente me concentro ao máximo, quando eu vejo que dá para fazer aquela leitura meio na tangente, que não chega a ser uma leitura dinâmica, mas você vai consumindo de uma maneira um pouquinho mais rápida, mas vira e mexe quando eu me pego ali eu estou concentradíssimo no texto, então eu procuro ler um por vez mesmo, Marcelo Pagotto, já pensou em abrir um selo do Caso Gastão? Cara, eu já tive essa ideia de selo há um tempo atrás quando eu trabalhava na MTV, eu insistia que a MTV tinha que ser um selo, marcaram bobeira, não fizeram, quando eu estava no Musicals também, eu e o Clemente a gente sempre falava sobre isso, porque a gente tinha muito acesso às bandas novas, hoje em dia eu acho que não tenho tempo, eu prefiro ter um canal do que ter um selo. Daniel Braga, fala Gastão, Beatriz, Amor e demais colaboradores, sensacional, qual a sua percepção em relação ao desenvolvimento de bandas hoje em dia? Cara, eu não sei se mudou tanto assim, eu acho que a internet deu acesso, ao mesmo tempo também diluiu, é muito difícil você ter destaque no seu trabalho, eu vejo as bandas ensaiando, como tem que ser, tentando divulgar o seu material e sempre se aproveitar, as bandas de verdade, que estão aí para viver de música e tocando onde dá, então eu acho que tem que ter mais espaços apenas, muitos espaços desistiram de bandas autorais, infelizmente se tornou uma prática a opção pelas bandas cover, mas eu acho que tem que dar mais espaço para as bandas autorais e as bandas autorais também tem que investir na qualidade do som. Igor Baria, Gastão, quando ouviu o seu novo programa com o Leandro Machado que é o Dicas, aliás, recomendo o Dicas, muito legal fazer esse programa, e está falando aqui que fui impressionado com o Jericho, então a sugestão é que faça um programa com pérolas perdidas, cara, tem muita coisa, principalmente ali no Hard Rock, naquela virada dos anos 60 para os anos 70, quando surgiu o CD, essas coisas foram reeditadas, foram relançadas, daria para fazer vários programas para te falar a verdade, cara. Já Edson Gomes, fala Gastão, de Porto Alegre, cresci não só contigo na MTV, mas também nas rádios, olha que legal, cara, eu trabalhei muito tempo na Atlântida e Ipanema, daí ele está falando aqui que Ipanema fechou, muita coisa fechou, no ponto de vista dele, analisando o cenário atual, será que é possível fazer uma conexão do avanço do extremismo lunático na política com o fim desses espaços? Qual a tua visão em relação a isso? Eu acho que dá sim, cara, a gente tem um presidente que ignora a cultura, odeia a cultura, acho que ele pratica um anti-intelectualismo, uma das coisas que a gente tem no Brasil mais valorosas mesmo e mais reconhecidas no exterior é a nossa cultura. Então enquanto tiver esse extremismo aí não vai rolar nada, meu amigo. José Caetano, se fosse realizar um festival de três dias em qual cidade do Brasil você realizaria? Quais bandas nacionais e internacionais traria? Pô, velho, eu faria em São Paulo, pelo fato de eu morar aqui e ter mais acesso aos lugares, já saber mais ou menos onde fazer um festival. Tem várias bandas que eu traria, tipo Debados, poderia trazer o Bulgarins, o Labirinto, bandas nacionais, bandas gringas, adoraria trazer, por exemplo, o Opet, o Porcupine Tree, Marcelo Nacal, salve Gastão, gente boa, tá falando aqui da vasta coleção de camisetas. Se você fosse doar suas peças, ficar com apenas três, quais seriam as escolhidas? Sei lá, eu sou desapegado, então as pessoas falam que camiseta legal, acabava dando principalmente nos shows que eu fui na Inglaterra, 89, 90, eu não guardei nenhuma. Ai, me dói o coração. Hoje em dia eu não sei, eu acho que eu tenho algumas camisetas que eu gosto muito, eu tenho uma do Frank Zappa, por exemplo, que eu guardaria certamente, tem uma ali do, sei lá, Birthday Party, a primeira banda ali do Nick Cave, que eu também guardaria, que é uma camiseta muito especial. A terceira eu teria que pensar, acho que é uma do Lucifer's Friend, com a capa do primeiro disco. Michelle de Sena, obrigado por nos proporcionar conteúdo de altíssima qualidade no canal, muito obrigado, minha querida. Gosto demais do nosso rock nacional, mês passado teve festival no canal Brasil com as bandas dos anos 80, ela tá falando aqui, você teria dicas de novas bandas que você esteja fazendo tradicional rock brazuca? Acho que tem muita coisa boa, a gente fez vários Recomenda, a Casa EG Recomenda com bandas novas brasileiras. Olha lá, Natália Alva, se você tivesse um afiliado de 10 anos de idade como ela tem, que ama trash, mas não conhece nada ainda, curte dar aquela bangueada, qual vinil você recomendaria que eu dê de presente? Beijos, família. Natália, você tá falando de trash, pra mim, o primeiro disco que eu vi de trash, que eu pirei, foi o Quilemol, do Metallica, mas você poderia também pegar o Bonded by Blood do Êxodos, algum Testament, qualquer disco deles, um Slayer também iria muito bem. Última pergunta, muito obrigado a quem mandou pergunta, muito obrigado a você que é membro do canal, você que ainda não é, se inscreva aqui, torne-se membro, só ajuda a nossa batalha pra defender a música que a gente ama. E a última pergunta do Marcelo Rocha, Gastão, gostaria de saber o que você pensa do trabalho das bandas cover? Se tornou um recurso pra quem quer viver de música, né? Então os bares dão prioridade a bandas que tocam o som de outras bandas, o cara que é músico vai lá e faz uma banda pra poder viver de música. Eu prefiro que não fosse assim pra te falar a verdade. Eu gostaria que essa história toda fosse dominada pelas bandas de rock autoral. Pra terminar então, eu quero agradecer a tua companhia por esses anos, muito obrigado, a gente passou aí dos 250 mil inscritos aqui no YouTube, chegamos a 100 mil seguidores ali no Instagram, a gente não faz concessões, a gente fala das coisas que a gente acredita e que a gente gosta. Muito obrigado mesmo, até o próximo vídeo, tudo de bom e não se esqueça, né? Leia bastante pra não ser enganado, leia as coisas certas.